Olá, eu sou o professor Marcelo Santana, estou mais uma vez aqui na Plano Esporte para trazer para você uma dica top, que vai agregar muito no seu treino. Falando em ótimos resultados, falando em evolução, não é simplesmente chegar na academia, fazer treino o ano inteiro, escolher o aparelho que está livre sozinho, não. Toda prescrição de treino tem sempre que ser muito bem pensada. Hoje nós vamos falar sobre trazer harmonia no seu shape, em específico nos quadríceps, nos membros inferiores. Nós vamos falar sobre a cadeira extensora e a flexão reversa nórdica. Fiquem ligados. Hora da prática, nós vamos falar em específico sobre o quadríceps, onde dois exercícios juntos combinam e trazem para você proporção. Vou te explicar como. Pensando aqui na região superior do quadríceps, você já deve ter visto, se não for com você, nós temos uma certa facilidade em ganhar resultados aqui. E quando chega próximo à patela, próximo ao seu joelho, acontece de afinar o joelho, ou seja, falta uma harmonia. Então nós vamos pensar na região próxima à patela, onde vasto medial vai ser muito solicitado, combinado com a cadeira extensora e a flexão nórdica reversa. E consequentemente você vai perceber um ganho expressivo ao longo dos treinos e da periodização, trazendo essa proporção para o seu quadríceps. Agora chegou a hora de mandar ver. ajustei. Ajustei a carga aqui para entre 12 e 15 repetições. Você vai manter uma velocidade de execução tranquila. Busca. Fica encostado buscando o maior alcance do quadríceps, que o foco agora é a distribuição total. E vai. Pensa na contração do músculo. Vai embora. Vai fazendo. Vai fazendo. Sobe, contrai, repare toda a solicitação da musculatura. Não aproxima, para não encurtar o músculo, tá? Vou fazer mais três. parte direto para a flexão nórdica reversa. Ajoelha. Fica próximo de algum local e se precisar, você apoia as mãos. Concentra. O foco vai estar aqui. Contraia o glúteo, abdômen. Deixa bem contraído. Você vai descer, olha para cima. alonga. Sobe, empurra. Respeita a sua amplitude e a sua flexibilidade. Empurra. Pensa na musculatura final. Durante a execução. Apoie a mão se for preciso. Vou fazer mais duas. Vou fazer mais uma. Esgotou. É isso aí. A ideia é trazer para você conteúdo de qualidade e, principalmente, ótimos resultados com harmonia. Consulte seu professor. Plano Esporte. Saúde, prazer, bem-estar.